Olá, hoje vamos falar sobre escultura digital. Você pode talvez não acreditar, mas apesar de termos mais de dois mil alunos, sabe qual é um dos cursos que é menos procurado? E isso me preocupa, é de escultura digital, ou seja, qualquer um dos softwares para se trabalhar, Sculptress, Moneybox ou no caso ZBrush. Aí vem a pergunta, poxa vida, por que isso te preocupa? Porque é o seguinte, para quem trabalha com modelagem e animação, é quesito obrigatório você dominar um software aí de modelagem orgânica. Vai fazer falta no seu dia a dia? Vai, com certeza, porque nem tudo que se faz é algo parametrizado, modelagem parametrizada, tipo carro, prédios, estruturas, prefabs, etc e tal. Muita coisa é justamente orgânica, é plantas, é flores, é árvores, são pessoas, animais, criaturas, etc e tal. Ou seja, sei lá, criaturas aí como, por exemplo, monstros, dinossauros, enfim, tem uma vasta gama aí de opções. E eu vejo aí o pessoal, inclusive aí no caso, a parte de terrenos. Claro que tudo bem, dependendo da engine você tem essas ferramentas, para terrenos, não para criaturas. O fato é que a maioria das pessoas não tem procurado o curso de escultura digital. E não é só uma coisa exclusiva nossa não, isso eu vejo em outras instituições também, o pessoal tem procurado muito pouco. Isso é preocupante, sabe por que é preocupante? Porque se você for hoje, se você tem o sonho de trabalhar em um grande estúdio ou produtora, independente se é aqui no Brasil ou fora, o pessoal, eles fazem sim a exigência de que você domine aí algum software de modelagem orgânica, que é diferente, é um 2.5, na realidade não é nem um 3D nem um 2.0, é um 2.5, a intermediação entre ambos. Porque você vai lá, você modela com quem está brincando de massinha, né? E faz pintura, faz skin como se estivesse no editor de imagem. O fato é que é quesito obrigatório, você vai sentir que é muito mais prático e rápido você fazer criaturas, animais, elementos de fauna e flora, etc e tal, num software aí de escultura digital do que você ir para um convencional, como Blender, Maya, 3D Maxx, Roudini. Não importa se o seu nível é avançadíssimo no software 3D. Se eu colocar um profissional que trabalha com escultura digital para fazer a mesma modelagem que você faz do seu lado, se eu colocar você para modelar um dragão, um dinossauro, o cara que faz escultura digital, ele vai modelar no máximo 5 a 10 minutos, você vai ficar 2 a 3 horas. Eu estou falando de um personagem avançado, um personagem aí com detalhes, já com skin e tudo mais, tá? Mas você fala, ah, você está brincando, né? Estou falando sério. Até porque a modelagem orgânica, hoje, principalmente com a mesa digital e os monitores com touch, ela ainda ficou mais rápida e mais prática, tá? Ah, é, mas é tudo high-end. Então, mas a retopologia é uma das técnicas que, inclusive, é utilizada na área de escultura digital para diminuir o número de diversas arestas e faça sem perder a qualidade e você conseguir fazer a integração com o seu software 3D. Porque os softwares de modelagem escultura digital, eles não fazem animação, eles fazem a parte de modelagem. É como se você estivesse brincando de massinha ou oleiro, aquele que faz o vaso, ou um trabalho de cerâmica. O fato é que você modela lá, já cria o skin, né? E traz integrado para o seu software 3D. Aonde você vai aplicar o quê? Vai aplicar o sistema de rings, que é o sistema de bônus para se criar a animação ou aplicar a captura de movimento, tá bom? O fato é que, como você observou, a escultura digital é uma lacuna para se preencher para você que é um artista 3D. Se você trabalhar com games, olha, é quesito obrigatório. Mesmo que seja animação, né? Animação 3D aí, seja para área publicitária, web, TV, filme, cinema, não importa, é quesito obrigatório dominar um software aí. E é fácil, eu vou ser pensado com vocês, softwares como Scoop 3D, você aprende uma semana, o ZBrush, uns 2, 3 meses, você consegue dominar todas as ferramentas, tá? O Mudbox, até mesmo, Mudbox em um mês você consegue dominar ele. O Mudbox, inclusive, fica na Autodesk, é tudo integrado com a família, né? Então, eu vou ser pensado com você. Custo-benefício? O Scoop 3D, por quê? Porque ele é gratuito, o Scoop 3D é gratuito. O Mudbox tem uma licença bem acessível, inclusive, agora, dá para parcelar, né? Dá para parcelar, não, dá para pagar a mensalidade, né? Do uso da ferramenta, que é a nova política aí da Autodesk, bem de como outros grandes fabricantes. E no caso aí do ZBrush, a licença também é acessível, só é um pouco mais salgada que do Mudbox. Então, tá aí, você tem opções gratuitas, opções mensais, opções aí um pouquinho mais salgadas, mas você tem opções para trabalhar. Então, não tenha desculpa. Inclusive, na Camarão Digital tem custos gratuitos justamente do Mudbox, do Scoop 3D. Quer dizer, nem desculpa para dizer que você não tem onde aprender, ou não tem dinheiro para gastar, você não tem como, por quê, né? Dá. E, assim, tem um portfólio aí com alguns elementos bem apurados. Inclusive, eu tive programadores, quando a gente começou o Camarão, eu tive alunos que são programadores e nunca mexeram com a parte artística 3D. E começaram a fazer personagens realmente muito interessantes com escultura digital. Personagens, assim, bem profissionais mesmo com a parte da escultura digital, com o ZBrush, no caso, na época, né? Então, assim, mesmo que nunca mexeu com 3D, vai achar muito fácil mexer com 2.5, mexer com escultura digital. Eu vou ser bem salvo com vocês. Eu considero o quesito obrigatório o aluno que trabalha com modelagem ou animação, seja para animação convencional ou para games, dominar um software de escultura digital. Então, procure você também estar dominando aí essa técnica, né? Na verdade, eu falo técnica, tecnologia está relacionada ao software, mas a técnica é a escultura digital. Procure você também estar dominando para fazer a diferença no mercado e aí estar alugando aí degrau, seja como freelancer profissional fazendo carreira numa produtora, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Mais dúvida? Skype, e-mail, Facebook ou ligar aqui na camada digital, tá ok? Eu estou sempre online. Obrigado.